Ministros da Fazenda e do Planejamento divulgaram hoje a proposta do novo arcabouço fiscal. Se aprovada pelo Congresso, a nova âncora vai substituir o teto de gastos em vigor desde 2017. Vamos acionar a Yasmin Costa, que acompanhou todo o noticiário, todas as articulações ao longo do dia a respeito da divulgação dessa nova âncora fiscal e traz agora os principais pontos apresentados pelo governo para controlar as contas públicas, né Yasmin? Boa noite. Oi Lívia, boa noite para você também, para o Daniel, para todo mundo que está com a gente. Trago os principais pontos e ainda trago a seguinte informação. Esse não é o texto definitivo, porque o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a proposta que vai ser encaminhada aqui para o Congresso Nacional ainda está em fase de construção. As diretrizes principais ali, elas efetivamente já foram traçadas e tiveram o aval do presidente Lula para essa divulgação de hoje, mas o texto ainda está em fase de finalização e a expectativa é que na semana que vem ele seja encaminhado aqui ao Congresso Nacional, por onde vai passar efetivamente por essa aprovação. Mas vamos lá, as informações que foram divulgadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O principal ponto é que o limite ali estabelecido para o crescimento das despesas públicas, esse valor aí fica limitado a 70% da arrecadação, como é que fica? As despesas públicas, o gasto máximo é de 70% do crescimento da arrecadação e o piso da enfermagem. E também o Fundeb, eles ficam de fora desse controle de gastos. Além desse bloqueio aí, vamos dizer, de no máximo 70% gastado, que é arrecadado pelo governo, de toda a receita do governo, a proposta também estabelece uma outra faixa, um outro bloqueio, vamos dizer assim, uma outra limitação para o crescimento dessas despesas. E eu digo faixa porque esse foi o termo ali usado pelos técnicos da equipe econômica, da área econômica, pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como que fica essa faixa? É um segundo limite. O aumento da despesa, ela vai precisar ali respeitar um valor entre 0,6% e 2,5% na comparação com o ano anterior. Mesmo que o governo arrecade um grande volume de recursos, ele também não vai poder gastar da maneira que quiser, mesmo com a arrecadação alta. Vai precisar respeitar esse limite aí de 2,5% comparando com o ano anterior. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, realmente esse foi um texto muito costurado, muito trabalhado, essa proposta para chegar a esse ponto como ela está. E ele garantiu o seguinte, três prioridades. Garantiu que gastos com áreas sociais são uma prioridade para o governo e para esse novo arcabouço fiscal. A ampliação dos investimentos públicos também vai ser uma busca com esse novo fiscal. E principalmente o controle da dívida pública. A gente separou, viu, um trecho dessa entrevista do ministro da Fazenda. Vamos acompanhar agora. E o que faz cair a dívida mesmo não é só uma regra boa, é as condições de garantia de crescimento econômico. Porque essas duas coisas somadas, uma boa regra e condições sustentáveis de crescimento, esse problema desaparece do cenário. Eu não vejo nenhuma razão para o investidor não investir no Brasil, não consigo ver hoje. Até ontem a pessoa falou, vou esperar a regra. A partir de hoje, está claro que nós vamos perseguir. Segundo ponto, a rota está traçada com o aval do presidente da república. Olha, a expectativa do governo é que com essa nova proposta, o déficit público seja superado a partir de 2024. A partir de 2024, eles já trabalham, 2025, melhor dizendo, eles já trabalham com superávit das contas públicas. Ou seja, arrecadar mais do que se gasta. Só que um ponto que tem sido alvo de algumas críticas é justamente porque o governo trabalha com a possibilidade de uma arrecadação grande, mas não anunciou formalmente quais gastos serão cortados efetivamente. E esse é um ponto que tem causado ali um grande questionamento, principalmente na área econômica e no mercado. A ministra do planejamento, como você trouxe aqui no começo, né, Lívia, ela participou também dessa entrevista coletiva ao lado de Fernando Haddad e ela avaliou que essa nova âncora fiscal do Brasil é crível e muito fácil de ser executada efetivamente. Vamos ouvir o que disse Simone Tebet. Nós temos a responsabilidade fiscal, de um lado, de cuidar das contas públicas, mas tendo como objetivo principal atender esse social. E aqui eu já posso, pelo lado do orçamento, afirmar para vocês, depois dos primeiros números já checados, nós vamos fazer uma dupla checagem, depois que o texto estiver escrito, que esta regra fiscal, ela é crível. Portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. Pois é, e desde o começo da semana, o mercado financeiro demonstrava preocupação com o anúncio das novas regras fiscais. Assunto para o nosso analista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Ah, Caniato, aqui a gente explica e descomplica a economia. Uma quinta-feira de muita expectativa sobre o novo arcabouço fiscal. O mercado financeiro reagiu positivamente com alta do índice Bovespa de 1,89% aos 103.713 pontos. O dólar caiu para R$ 5,09, o que mostra que o mercado financeiro ficou aliviado com o anúncio do novo arcabouço fiscal. Não dá para dizer que tem pessoas celebrando, soltando rojões na Faria Lima, mas pelo menos não veio um arcabouço fiscal que gerasse muita desconfiança do mercado financeiro. Eu costumo dizer o seguinte, o mercado estava com muito medo, muito tenso, muito receio em relação à nova regra que vai substituir o teto de gastos. Esperava algo nota 3, veio algo nota 5, portanto acima das expectativas foi o suficiente para fazer a bolsa subir e o dólar cair. Agora, longe de ser um arcabouço fiscal nota 8, muito menos um arcabouço fiscal nota 10. Por quê? Porque em primeiro lugar é um arcabouço fiscal que foca muito nas receitas e não corta nenhuma despesa. O ajuste fiscal de que o Brasil precisa é um ajuste em que o governo corta gastos, em que o governo enxuga a máquina pública, mas claramente a opção foi por aumentar as receitas. Embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometa não criar nenhum novo imposto, nenhuma CPMF, nem elevar alíquotas dos impostos já existentes, claramente o governo vai procurar com lupa formas de aumentar a arrecadação, como, por exemplo, onerar setores da economia que hoje recebe algum tipo de subsídio. Ou seja, bem ou mal, vai acabar elevando a carga tributária para alguns setores empresariais e, num segundo momento, como disse o próprio ministro Haddad, quando vier a segunda etapa da reforma tributária, as pessoas mais ricas certamente pagarão mais imposto de renda. Como essa regra prevê que as despesas podem crescer até 70% do ritmo de alta das receitas, isso acaba estimulando o governo a aumentar a arrecadação para poder conseguir também aumentar as despesas. Outro ponto que me chamou a atenção do novo arcabouço fiscal foi a promessa de que no ano em que vem zera o déficit primário aqui do Brasil e, a partir de 2025, o Brasil volta a ter contas públicas no azul. O problema é que o mercado financeiro projeta que o Brasil vai ter superávit primário, ou seja, receitas maiores do que as despesas, apenas em 2032. Vamos ver se agora, após a divulgação do arcabouço fiscal, o mercado altera essa projeção e vai em linha com o governo, antecipando para 2025 o cenário de contas públicas no azul. Por hora, como não houve corte de despesas, esse arcabouço fiscal não ajuda muito o Banco Central a reduzir juros. Na verdade, o mercado financeiro vai precisar digerir um pouco melhor todas as regras que serão ainda detalhadas com o texto que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos dias e, a partir daí, a expectativa é de que o mercado financeiro possa, eventualmente, reduzir as expectativas inflacionárias, principalmente para o ano que vem. Se isso acontecer, aí sim, o Banco Central, olhando uma inflação, convergindo para o centro da meta, que no ano que vem é de 3%, aí sim o Banco Central poderá começar a reduzir juros já no segundo semestre deste ano. Mas, como eu disse, o ideal é que o novo arcabouço fiscal desse ênfase no corte de despesas. Não foi o que aconteceu. A ênfase total é no aumento das receitas. Portanto, nós, consumidores e empresários, precisamos ficar atentos para que, no final do dia, essa conta não seja paga pelo contribuinte brasileiro. Valeu, Luiz Arthur Nogueira, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News. E agora o nosso primeiro giro de comentários com os nossos convidados da noite, Marcelo Suano e também o doutor Cristiano Villela. Sejam bem-vindos. Ótima noite para vocês. Começo com você, Suano. Finalmente, então, apresentado o texto ou a proposta do novo arcabouço fiscal. Pudemos acompanhar isso ao longo de todo o dia. Queria, claro, sua avaliação acerca desse projeto. Achou uma boa proposta. É importante destacar a informação principal. Essa âncora fiscal que pretende justamente limitar o crescimento da despesa a 70% das receitas dos últimos 12 meses. É uma proposta factível? Permitirá ao governo que atinja as metas estabelecidas nesse projeto? Finalmente, uma boa noite a ti, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite ao Cristiano. Boa noite a essa equipe fantástica da Jovem Pan e esse público maravilhoso que nos acompanha. Eu vou fazer alguns pontos. Trazer alguns pontos que me parecem que são essenciais. Primeiro, esse arcabouço. Tratou-se, falou-se muito dele, mas teve uma frase de sua excelência, a ministra Simone Tebit. Não agora, anteriormente. Quando ela disse que o arcabouço fiscal já estava preparado, faltavam apenas os números. Isso nos deixou um tanto quanto angustiados. Por quê? Porque faltava exatamente aquilo que era essencial. Já estava definido uma certa filosofia. Aí vem um outro ponto para nós. Por qual razão colocar o arcabouço neste momento, apresentar a proposta neste momento, em que nós temos sua excelência, o presidente da República anterior, chegando no país? Certamente para fazer sombra, trazer todas as notícias para o arcabouço, que tenta, de alguma maneira, buscar credibilidade para o governo. Porque este é o ponto-chave. O governo está sem credibilidade e precisa, de alguma maneira, mostrar a cenar para o mundo, e bem especial para a nossa sociedade e para os investidores, que ele vai tratar a coisa pública com seriedade. Aí nós temos o arcabouço fiscal que foi apresentado. Ora, se nós observarmos a antiga proposta do teto de gastos, ela era simples. Ela era muito fácil, porque ela vinculava os gastos, inclusive tratando com a questão da máquina administrativa. Essa traz para nós um suposto, uma suposta âncora para as despesas, mas não diz como vai cortar as despesas. E o pior para nós, faz-se um arcabouço em que diz a seguinte forma, nós vamos trabalhar com arrecadação e temos que nos virar para isso, porque é aí que está o problema. Mas nós não vamos cortar. E por nós não cortarmos, nós teremos que fazer alguns ajustes. E o pior de todos, é como se eles estivessem dizendo assim, para ter o controle das despesas, nós vamos controlar esses elementos e deixaremos de fora todos os outros. Isso não é o controle das despesas. Isso não é tratar com seriedade. Muito provavelmente, isso não será bem aceito ao longo do prazo. Mesmo porque, se a proposta é que traga solução em longo prazo, Sua Excelência, o Presidente da República, precisa já responder às demandas e às promessas de campanha no primeiro ano. E não haverá tempo para tanto. Nós teremos uma certa confusão e uma certa angústia para a sociedade, para os investidores e para as próprias lideranças políticas brasileiras. Cristiano Vilela, queremos te ouvir também, porque logo no início do dia, no meio da manhã, na verdade, quando esse novo arcabouço fiscal foi apresentado, e a principal medida anunciada é justamente esse mecanismo que o Daniel Caniato ressaltou, que é essa limitação no controle de crescimento das despesas em até 70% da arrecadação ou das receitas do ano anterior, já surgiu uma preocupação no mercado, entre todas as pessoas também, nós, pobres mortais. Para isso, será que vai ter elevação de arrecadação? Será que vai ter aumento de impostos, de tributos também? E diante de todas essas perguntas que surgiram logo na sequência da apresentação do documento, da proposta, o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já disse que não, não está no radar do governo por enquanto um aumento geral de impostos, mas há essa possibilidade de tributação de setores que hoje são desonerados, é bom lembrar ainda de uma proposta que chegou a ser aprovada na Câmara dos Deputados em 2021, de taxação de lucros e dividendos, que pode vir a avançar também dentro desse contexto do novo arcabouço fiscal. O que você espera que o governo vai fazer para aumentar essa arrecadação, para garantir que essas despesas possam aumentar? Lívia, uma boa noite para você, uma boa noite para o Daniel, uma boa noite para o Suano e para todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, Lívia, veja que o mercado, ao final do dia, até apresentou um índice satisfatório na Bolsa, por exemplo, a Bolsa subindo, de alguma forma recebeu relativamente bem. E eu digo relativamente bem porque existia um medo, uma expectativa negativa. Me parece um pouco aquela situação do time de futebol que luta até a última rodada contra o rebaixamento e no final, na última rodada, consegue se classificar. Todos fazem festa, mas o time é bom? Não, o time não é bom. E eu vejo que esse é um exemplo que cabe agora para esse anúncio de hoje. O anúncio, ele não foi uma catástrofe, não foi. O projeto, ele se tratando com base nas declarações que eram dadas, até que é relativamente razoável, aceitável pelos mercados. Mas ele deixa alguns pontos sem explicação. Ele é extremamente otimista com relação às projeções, na linha do otimismo exagerado do ministro Haddad, da ministra Simone Tevez, que eles colocaram nos últimos dias. E, além disso, ele se foca na questão da arrecadação. Uma arrecadação que ninguém sabe ao certo se ela vai ser cumprida, se ela vai ser concretizada. E é aí que mora o perigo, porque uma vez não sendo concretizado, a lógica de se cumprir essa meta passa a ser o aumento de tributos. Esse é um grande risco que é gerado com base numa âncora que se foca na arrecadação. Sem contar que, a partir do momento que é uma âncora que não se fundamenta no gasto público, ela deixa de lado um ponto que é fundamental no nosso país, que é portar gasto. O Brasil gasta muito e gasta mal. Então, seria importante que uma âncora tivesse um foco também no gasto público. Mas, em se tratando das declarações do governo atual, até que o arcabouço apresentado foi rasoável.